As rotatórias em ruas e avenidas permitem um bom controle dos conflitos nos cruzamentos, diminuindo a possibilidade de acidentes. Prova disso foi iniciativa de um morador em Teoflotone, que pintou uma rotatória na esquina entre duas ruas, né? Fantônio Pesso e Vitor Cui, conversaram com ele e com o diretor de trânsito da prefeitura. E tem detalhes aqui. Me conta onde é que vocês estão aí, Fantônio? Nós estamos no bairro Funcionários. Esta aqui é a rua Godofredo Molendorf e logo à frente a avenida Ayrton Senna. Esse local, segundo os moradores, já aconteceram vários acidentes. E aí um morador decidiu fazer sabe o quê? Olha só, ele pintou a rotatória aqui na rua Godofredo Molendorf no entroncamento com a avenida Ayrton Senna. Boa ideia desse morador aí, fazendo a sinalização aí, a rotatória. Isso aí. Tchau, obrigado. Participativo. Deixa eu perguntar para o senhor, por que dessa iniciativa de pintar essa rotatória? A iniciativa foi optada por situação de vários acidentes aqui na nossa região, aqui no bairro Funcionários. E outra também que alguns motoristas, alguns motoqueiros não respeitam a via principal, que é a da Ayrton Senna. Descendo daqui a Godofredo Molendorf, eles não param, já houve muitos acidentes aqui. E devido a essa situação, a iniciativa foi essa aí, de fazer uma ilustrativa de uma rotatória para diminuir um pouco aqui os acidentes que vêm acontecendo nessa região aqui. Curioso que depois que o senhor pintou aqui, o pessoal está obedecendo, né? Alguns motoristas e motociclistas obedecem sim, tem outros que não. E o senhor gastou quanto de tinta? Aproximadamente aí uns 600 ml de tinta boa, da melhor qualidade, foi pintado aí, entendeu? Eu já trabalho nessa área aí, então eu já me despertei esse tipo de trabalho aqui para ficar melhor também para os moradores e para os transeuntes e veículos aqui nessa região. Agora, depois que o senhor pintou aqui, o pessoal da prefeitura esteve aqui? Sim, positivo, boa pergunta. Devido ter feito esse trabalho, também ter exposto também em redes sociais, o representante da prefeitura, juntamente com o engenheiro do trânsito, veio aqui, deu apoio, parabenizou pela iniciativa e prontificou para nós que viria fortalecer um pouco também o nosso trabalho. Então vão homologar aqui e vão oficializar essa rotatória? Positivo, é oficializando aqui também através da sua reportagem, né? E aí ao ar também, que a administrativa, né? A prefeitura municipal também, pode ser que eles venham, juntamente com o engenheiro do trânsito, e façam uma rotatória elevada, ok? Pode fazê-la um pouco mais alta, né? Para dar mais um destaque também para os motoristas. Ok. Agradeço ao morador. Bom, em começo, então está aí um alerta aos motoristas, aqui no bairro Funcionários, rua Godolfredo Molendorf, avenida Ayrton Senna, e essa rotatória aqui, o pessoal tem que obedecer. É uma sinalização de trânsito que será homologada pela prefeitura, será oficializada pela prefeitura nos próximos dias. E essa situação é muito parecida também com o que foi recentemente instalado pela prefeitura na avenida Júlio Rodrigues. Estamos no Maio Amarelo, é importante que os motoristas também evitem o acidente. Mesmo depois do Maio Amarelo, nos outros 11 meses do ano, que as pessoas se preocupem com a questão de um entroncamento e da segurança no trânsito. A outra rotatória no sistema de trânsito de Teoflotone é esta aqui, na avenida Júlio Rodrigues, no bairro Marajoara. A importância dessa rotatória é porque a avenida Júlio Rodrigues também é uma rodovista dual, a MG 342, que dá acesso de Teoflotone, sentido a Freigaspar e Ouro Verde de Minas. O fluxo de veículos é intenso porque aqui existem várias clínicas, é um local onde existe também a via, onde existem também hospitais, clínicas, o fórum que está sendo ampliado. Então, a rotatória, ela dá acesso a várias ruas para o escoamento do trânsito e muitos acidentes aconteceram aqui também. Só que essa é oficial, diferente da outra, da avenida Ayrton Senna e também a Godolfredo Molendorf, que poderá passar por esse mesmo processo. Sobre a questão das rotatórias, eu vou conversar com o diretor de trânsito de Teoflotone, Edivaldo Mello. Edivaldo, com relação à avenida Júlio Rodrigues, é essa oficial e os motoristas devem prestar atenção nela? Sim, fizemos a implantação de uma rotatória ali naquele cruzamento, que é um cruzamento bastante conflituoso. A gente já vinha fazendo vários estudos sobre a possibilidade desta rotatória ou até de uma sinalização semafórica. Nesses estudos, nós observamos que lá tem cruzamentos, tem movimentos em todos os sentidos. O condutor, ele pode tanto virar à direita, à esquerda, seguir em frente. E isso, se fosse implantar um semáforo, o tempo de vermelho ficaria muito extenso, muito longo. Então, nós entendemos a princípio que uma rotatória ali poderia estar fazendo uma organização no fluxo ali naquele local e também daria melhor viabilidade para os condutores. Muitos acidentes aconteceram ali, Edvaldo? Sim, tivemos informações de que acidentes aconteceram e outros poderiam ter acontecido também. Por muitas vezes, por imprudência de alguns condutores, de não entender que ali é um cruzamento e de reduzir a sua velocidade. Então, fizemos a implantação dessa rotatória, já estivemos observando, os condutores agora necessitam ter a atenção necessária e entender que em uma rotatória, a preferencial é de quem está fazendo o seu contorno. Então, respeite a sinalização que lá está aplicada e o trânsito lá, a gente vai conseguir fazer essa organização no local. Agora, com relação a essa rotatória, esse dispositivo, essa pintura que foi feita na Godofredo Molendorf, no entroncamento com a Avenida Ayrton Senna, qual que é o posicionamento do setor de trânsito a respeito disso? É, ali foi uma iniciativa de um morador, tenho certeza que na intenção de estar ajudando, né, mas não foi uma autorização do município, porque quem tem que fazer essa sinalização é o órgão competente do município. E eu até estive no local, conversei com o próprio morador lá que fez essa pintura no piso asfáltico e a gente está analisando essa possibilidade, a viabilidade também de fazer alguma medida naquele local. Não é recomendável as pessoas tomarem esse nível de iniciativa? Não é recomendável, né, porque a pessoa, ela pode estar, primeiro, ela vai estar posicionada em uma via pública e colocando em risco a sua própria integridade. E segundo, esse tipo de serviço tem que ser feito por um órgão específico que tenha conhecimento das leis de trânsito. Agradecer o Divaldo de Mello. Então fica a mensagem aos cidadãos que tenham mais interatividade com o setor de trânsito, com a prefeitura, para esse tipo de iniciativa. Sim, Fortuna, mas a gente entende, né, a situação ali do morador, né, do cidadão, vendo aquela quantidade de acidentes acontecer ali bem debaixo dos seus olhos, né, e chama a atenção para que o poder público possa, sei lá, então, com a engenharia de tráfego, fazer as análises necessárias e, tecnicamente, fazer a intervenção, né, essa que é a mensagem aí.